Pessoal, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração, né, de cada um de nós, nesse dia que se inicia, que o Senhor possa abençoar esse dia, possa abençoar as nossas vidas, o nosso trabalho, né, tudo que leva nossas mãos, nossos nomes. Hoje é terça-feira. Ontem eu não gravei nada porque eu não vim pra loja. Quem veio pra loja foi a Clara, a Clara e meu esposo, né. Ontem eu tirei o dia pra iniciar a faxina lá em casa, ontem eu peguei a cozinha e a lavanderia, gente. Eu fiquei das nove da manhã até meia-noite faxinando a cozinha e a lavanderia todinha, todinha, todinha. Mas também a casa tá impecável, dá vontade de ficar olhando pra cozinha pra lavanderia. Peguei porta da cozinha, peguei vitrô da lavanderia, azulejo, tudo, tudo que vocês imaginam. Fico dentro dos armários, fora, geladeira, tudo. Fiquei das nove até meia-noite. Só parava pra comer, tirava ali minha horinha de almoço, de café da tarde, de janta e depois voltava de novo. Mas louvado seja Deus. Ficou tudo limpinho, tudo organizado e a Clara e meu esposo veio trabalhar. E graças a Deus, onde foi uma segunda-feira abençoada de venda. Nossa primeira segunda que foi um estouro, assim, de venda. Graças a Deus. Até a hora do almoço da Clara, ela tinha vendido um kit de marca-texto, né. Um kitzinho de marca-texto, ela mandou pra mim, eu já fiquei feliz, né. Ela mandou, ó, mãe, acabei de fazer minha primeira venda e era pra presente, ela embrulhou direitinho. E tá bom, aí depois que ela voltou do almoço, tudo e tal, ela fez uma venda grande, né. Ontem eles fizeram duas vendas, mas fez uma venda grande que só nessa venda bateu a nossa meta do dia da semana, né. Passou, assim, da meta só uma venda, fora o kit marca-texto, né, que ela vendeu. Mas onde foi um dia abençoado, louvado seja Deus. Muito bom mesmo, muito bom. E a gente ficou muito feliz, né, porque segunda-feira, né, aí eu acabei de chegar na loja agora, já orei, consagrei minha loja ao Senhor, aí ontem meu esposo pagou a conta, pagou pela internet, pagou mesmo os 200 e... ele até colocou aqui, pago, via aplicativo do banco. Pagou os 218 reais mesmo, todinho, né, ligou, conversou com a moça, a moça falou que era isso mesmo, que tava certa. Então, meu esposo pediu pros donos do ponto desligar, que a gente não quer, né, a gente não vai querer, não tem como a gente ficar. Eles não gostaram muito não, né, uma longa história, depois eu venho explicar pra vocês. Eles não gostaram muito, né, mas meu esposo falou não, não quero não. Tá pago, tá aqui pago e pediu, né, pra eles desligarem. Agora vamos esperar eles desligarem, né, só um minuto. Oi, mano. Voltei aqui. Então, e aí graças a Deus conseguimos pagar, né, o Senhor nos deu condições de pagar essa conta, alta pra caramba, mas conseguimos pagar. E já conversamos com eles pra eles poderem tá desligando a água, né. E é isso aí, onde foi uma segunda-feira abençoada, tanto aqui quanto lá em casa. Gente, minha casa tá tão linda, a cozinha tá tão linda, tão perfeita, clareou tudo assim. Faz tempo que eu não fazia uma faxina boa. Tô com os braços doendo também, até um analgésico, né, porque eu tô com os dois braços doendo. Aí, como ontem eu mexi muito em água, né, mexi muito em candida, produto de limpeza, removedor, mexi muito. Aí, minhas unhas tá um pouquinho sensível, ó. Minhas unhas ficou um pouquinho sensível. Hoje eu ia fazer um vídeo de laço, né. Eu ia gravar um vídeo fazendo um laço pra vocês passo a passo, né, de um boutique. Eu vou gravar. Mas aí, como eu ontem peguei firme, viu, firme e pra dormir. Eu tava tão cansada que eu não conseguia nem dormir, eu não conseguia. Mas aí, dormi, descansei, graças a Deus, né, que hoje seja um dia abençoado, que nem o dia de ontem. Tá tudo organizado aqui na loja, graças a Deus. Faltava passar um paninho só. Só que, como eu tô com a unha sensível, hoje eu não vou... As pontas dos dedos meio doloridas, sabe? Hoje eu não vou mexer com nada disso. Aí, amanhã eu mexo. Aí, volto pra gravar um vídeo pra vocês do... Fazendo, né, o boutique. E é isso. Hoje a Ana Clara iniciou um curso, né. Ela iniciou um curso de costura, essas coisas, né. É gratuita, ela se interessou. O rapaz veio entregar o panfleto aqui. Ela se interessou. O pai dela hoje foi lá, fez a inscrição, tudo certinho. Hoje não, né. Ele foi ontem lá. Antes deles abrirem a loja, ele foi lá, fez a inscrição dela, tudo certinho. Aí, hoje ele foi levar ela. Ela tava numa empolgação. Ela tava tão empolgada pro curso. Ela falou assim, mãe, eu tô tão feliz que a gente vendeu bem na loja, mas eu tô tão empolgada pro meu curso. Aí, ela foi, é só duas horas de curso. E aí, daqui a pouco ela tá de volta. Aí, quando ela voltar, eu vou falar pra ela, contar um pouquinho pra vocês o que ela achou do curso. E é isso. Qualquer coisa, eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês. Que Jesus Cristo abençoa o nosso dia, o nosso trabalho. Que seja um dia abençoado. Louvado seja Deus. Agora, eu parei o vídeo que veio uma moça vendendo umas vasilhinhas de plástico, pedindo uma ajuda. Mas, como eu acabei de abrir a loja, nem tem dinheiro aqui, nem nada. Ontem foi tudo no cartão. Foi no débito, no crédito. E aí, eu nem tenho nada aqui. Aí, por isso que eu não ajudei ela, né? Mas, que Deus abençoe que outra pessoa consiga ajudar, né? Eu acabei de abrir, nem vendi nada ainda. Mas, é isso. Daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Já tava com saudade de gravar vídeo. A última vez que eu gravei foi no sábado, né? Aí, gravei no sábado, soltei no domingo. Aí, não gravei nem no domingo, nem ontem. Aí, hoje eu venho correndo gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Jesus Cristo abençoa. Eu também quero falar um pouquinho com vocês, né? Sobre as pessoas tá pedindo... Eu vou resumir aqui rapidinho. Sobre as pessoas tá me pedindo lista de fornecedor. Né? Eu tava um pouco relutante pra vir falar esse assunto com vocês. Mas, vim falar com vocês. É... Tem três coisas sobre essa lista de fornecedor. É... A primeira. Não me pediram lista. Ficaram me pedindo, né? Bastante pessoas o contato. Foram até lá no meu Instagram pessoal. Foram no meu WhatsApp. Porque eu quero, eu quero, eu quero lista de fornecedor. Gente, não é assim. Não é fácil. Não é simples assim. É... Eu falei pra vocês. Eu tenho bastante cliente que tá aqui no YouTube. Tenho bastante menina, cliente que tá aqui no YouTube. Se tiver alguém, né? E quiser escrever aí. E falar, eu sou cliente da lei. Pode escrever aí. Eu tenho bastante cliente minha que é daqui do YouTube. Então, eu não posso passar nome de fornecedor pra vocês aqui. Porque eu tenho cliente aqui. Não interessa o quanto eu pago pros meus clientes. Interessa o quanto eu vou vender. Né? E aí, as pessoas insistentes. Eu vejo que quando eu não, eu não passo o nome do fornecedor, a pessoa para na hora. Desinscreve do meu canal. Para de comentar. A pessoa some, evapora. Então, assim, tá aqui só por interesse. Eu não vou passar, gente. Eu não vou passar nome de fornecedor nenhum meu. É, vocês me desculpem, né? A franqueza, mas eu não vou passar. Pra vocês que tá aqui, por causa de fornecedor meu, eu não vou passar. Segundo, é, sobre eu passar aqui a lista de fornecedor, é, pra vocês. Gente, não é fácil, não. O meu esposo, ele trabalha... É, ele sempre trabalhou, né? É, de tarde pra de noite, sempre. Das duas às dez. Porém, agora no final de, no começo de dezembro, mudou o horário dele. Então, agora ele tá das dez às seis da manhã, né? Então, tem dia que ele fica aqui me ajudando na loja. Ele vai trabalhar, ele sai do trabalho e vai atrás do fornecedor. A gente não pede pra ninguém nome de fornecedor. A gente não fica vendo, não, onde as pessoas compram as coisas. Não, tem muita coisa aqui, muita coisa que é novidade que outras pessoas não têm, né? Que vizinho do lado não tem. Tem gente que me fala, nossa, eu nunca vi essas bolsinhas. Nossa, eu nunca vi tal coisa. Nossa, eu nunca vi isso, eu nunca vi aquilo. Porque a gente, a gente traz novidade, né? A gente costuma trazer novidade, porque a gente vamos atrás. Meu esposo, ele sai cansado do trabalho, ele vai atrás, né? Às vezes ele me liga, manda pra mim, ele fala assim, Preta, olha que legal essa loja que eu achei. E aí mostra alguma novidade pro meu, fala, nossa, legal, traz, né? Traz isso, traz aquilo. Então, assim, gente, não é fácil, né? Não é, ah, mas assim, foi de mão beijada. Não é, o nosso fornecedor não é de mão beijada. Ninguém passou lista nenhuma, a gente começou do zero. Nem as fitas. As fitas que eu comecei dos laços, ninguém nunca me passou. Ó, vai nesse, vai naquele, ninguém nunca me passou. Eu que ia atrás. Eu comprava numa loja, eu pagava X numa loja. Depois eu descobri que na outra tava metade do preço, ou menos da metade do preço. Então, a gente foi aprendendo sozinho. A gente nunca ficou em cima dos outros. Me dá a lista de fornecedor desesperado. Ou ir pegar Instagram dos outros pra ir pedir. Meu Instagram tá fechado, porque eu não, sabe? Eu não tô dando conta de tanta gente no meu Instagram pedindo lista de fornecedor. Gente, é chato, né? É chato. Passa pra mim, ainda teve uma que colocou assim, passa pra mim a lista do fornecedor, mas o seguro, os que é seguro. Gente, não é assim, nem a gente não sabe que é seguro. Se é seguro, se não é, nem a gente não sabe, né? Então, assim, não é fácil. Não, não é fácil pra gente ir atrás, desenterrar os fornecedores e depois, sabe? Não é assim, tudo tem um começo. O começo é árduo mesmo. O começo é difícil pra todo mundo. O começo é difícil pra mim, o começo é difícil pra vocês. É até chato, né? Um canal que todo mundo gosta de mim, gosta da Clara, gosta do meu esposo. É, como eu fico triste quando eu não venho trazer vídeo. Ah, cadê você? Não sei o que, tem gente que manda pra mim no Instagram. Hoje não vai ter vídeo? Por que que hoje não teve vídeo? Né? Um canal legal e eu ter que abordar um assunto desse, mas já tá chato. Né? Tá chato. Então, primeiro, eu não vou passar a lista do fornecedor aqui pra vocês, porque eu tenho um cliente aqui. Desde que eu abri esse canal, eu tô falando. Eu falo com calma, eu falo com jeitinho, assim, tá? Eu nunca abordei esse assunto tão direto que não tô abordando agora. E, segundo, gente, não é fácil. Meu esposo vai atrás, meu esposo sai do trabalho, meu esposo vai atrás. Meu esposo não vai com o endereço na mão, não. Ele vai andando atrás, ele vai pesquisando o preço, sabe? Tem dia, ó, meu esposo sai do trabalho seis, seis e meia, sete horas do trabalho. Tem dia que ele chega aqui quase meio dia, tá? Cês têm noção de trabalhar a noite inteira, virar a noite, ir atrás de fornecedor. Ele chega aqui em casa, aqui em casa, né, ou aqui na loja, quase meio dia com alguma coisinha, porque ele vai atrás. A gente não fica perguntando pras pessoas, né? Ah, é chato perguntar? Não, não é chato perguntar, né? Não é chato perguntar. Mas, assim, tem pessoas que já tá passando dos limites, né? Tá aqui só por interesse, né? Ai, cadê a lista do fornecedor? Fala comigo. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Ai, te mandei mensagem. Tão indo no meu WhatsApp, no meu Instagram. Gente, o meu Instagram não é aberto pra mim ficar, sabe? Assim, é pra mim trabalhar. Eu trabalho nesse Instagram há muitos anos, né? Então, esse Instagram é pra mim trabalhar. E outra coisa, o meu WhatsApp é de trabalho, né? Meu WhatsApp não é pra mim ficar passando fornecedor nem nada. E a terceira, que é mais importante de todas, mais importante de todas, eu não vou vender lista de fornecedor pra vocês. O porquê? Porque pra mim, eu não vejo segurança em vender lista de fornecedor pra ninguém. Eu não vejo. Ah, Lê, por que você não vê? Porque os fornecedor não é constante nem pra mim. Tem mês que meu esposo vai lá, que ele compra alguma coisa legal. Lá na loja. Ele compra alguma coisa legal, a gente vende bem. Quando ele volta lá, não tem mais. Não tem mais. Gente, a maior parte dos fornecedor de loja, assim, que nem a da gente, é chinês. Então, chinês é assim, vem um contender, vem um produto de lá, daqui a pouco não vem mais. No outro mês, não vem mais, não vai vir o mesmo produto. Como que eu vou abrir um vídeo aqui agora pra vocês? Falar, gente, eu vou abrir uma caixa, uma caixa de comprinhas. Ó, nessa caixa tem esse lápis, tá vendo? Gente, esse lápis foi muito em conta. Esse lápis tá na minha lista de fornecedor, tá bom? E você chegar lá na lista e pagar, me pagar, chegar lá na loja e não ter esse lápis. Ah, lei, por quê? Porque já aconteceu comigo. De um mês eu comprar um negócio legal, eu voltar lá e falar, cadê? Procurar a loja inteira, chegar em algum funcionário. Gente, cadê aquele lápis? Ah, não tem mais. Quando que volta? Eu acho que não volta, mas tem essa caneta. Tem essa caneta no lugar. Então, assim, eu não posso vender, eu jamais faria isso, porque eu não ia gostar de comprar uma lista de fornecedor de 80, de 100, 150 reais e chegar lá por causa disso aqui e não ter. Você entendeu, gente? Eu não ia, jamais eu ia fazer isso, jamais. Gente, eu assisto um canal de uma menina que ela vende roupa, é canal de roupa dela. Ela tem lista de fornecedor, tem não sei quantos fornecedor nessa lista. Ela mostra as peças, as roupas dela é a coisa mais linda do mundo. Esse dia, olha só como que é as coisas. Ela mostrou uns vestidões, esse é o número tal do fornecedor. Aí ela pegou o macaquinho, que era a coisa mais linda, macacãozinho. Ela levantou, ela falou, ó, desse aqui eu trouxe só esse, porque não tinha mais. Gente, esse fornecedor é tal número. Gente, peraí. O macaquinho era a coisa mais linda. Ele se vende por si só, ele é lindo, o macaquinho. Como que eu vou comprar uma lista dela? Por causa do macaquinho? E se ela, que já tem o fornecedor há tempo, só conseguiu comprar um? Sabe, gente? Não tem como. Outro exemplo pra vocês. Esse dia eu tava assistindo o vídeo de uma menina, de uma loja específica. Ela tem 150 fornecedor. Gente, eu tenho a loja, em março agora vai fazer um ano. Um ano. Aqui da loja, eu posso falar pra vocês que eu tenho, contando com fita, tá? Com o material pra laço. Cinco fornecedores. Cinco. Se eu fosse dar lista, se eu fosse fazer uma lista de fornecedor pra vocês, eu ia fazer com cinco fornecedor apenas. Cinco fornecedor. Ah, mas de março pra cá, você já comprou em quantas lojas? Deve ter comprado no AI-100. Mas eu não posso vender uma lista de fornecedor pra vocês com 100 fornecedores. Eu não posso fazer isso. Se de março pra cá, eu só continuo comprando em cinco. Gente, como? Fala pra mim. Pode escrever aí embaixo. Fala pra mim. Como que uma pessoa vende uma lista de fornecedor de 150 fornecedor? Sabe o que minha esposa falou? Preta, ela vem pra São Paulo, ou ela é de São Paulo, eu não sei. Ela vai de loja em loja pegando o cartão e vende porque ela não comprou os 150 lojas. Ou se comprou, gente, não é confiável você vender uma lista com 150 fornecedor. É muita coisa. Gente, para pra pensar, analisa. Depois vocês comentam aí. Ou então falam, não, Alê, você tá louca. Você tem, você tá, você tá doida. Tem sim como vender uma lista de fornecedor com 150 nomes de fornecedor. Eu não, pra mim, você entendeu? Eu não consigo. O que mais chama atenção na minha loja, que vocês me pedem, é a... As bolsinhas de frutinha. O que vocês mais pedem. Alê, passa pra mim e tal, tá, tem umas que passam educadamente. Eu poderia até passar pra essas pessoas, porque eu vejo que é fiel que tá aqui no canal. Que tá aqui por causa de mim, por causa da minha família, da minha loja não interessada no fornecedor. Então, passa pra mim da frutinha. Gente, esse dia eu precisava das cinco cores das frutinhas. É, das cinco... Pink, rosa claro, amarelo, vermelho e a roxinha. Elas são em cinco cores. Eu tava precisando das cinco cores. Eu tinha um dinheiro pra comprar. O meu esposo chegou lá e eu falei no vídeo. Só tinha a pink e a vermelha. O restante não tinha. Como que eu vou vender... A moça no carro passou. Ai, que loja linda. Como que eu vou vender uma lista de fornecedor pra vocês? Das bolsinhas de frutinha. Se pra mim, que tô lá comprando desde o começo de março... Você entendeu? Não tinha. Gente, não tinha. Entendeu? Ai, eu vendo pra vocês... Ah, cinquenta reais a lista de fornecedor. Cinco fornecedores fiel. E tal. Mas eu não vou colocar, porque eu jamais faria isso. Eu nunca faria... Eu nunca faria isso. Por dinheiro, não. Eu nunca faria isso. Vender uma coisa assim que... Sabe? E ainda... É, voltando no assunto, essa moça ainda falou assim... Gente, é cem reais, cento e cinquenta nome de fornecedor. Olha, eu não tô questionando se ela tá certa, se ela tá errada. Eu tô questionando o que eu achei. A minha opinião. Porque eu acho que eu tenho até... Eu vi que uma pessoa comentou no canal dela que tá aqui no meu canal. Então, essa pessoa conhece ela. Então, assim, eu não tô falando mal dela nem nada. Eu tô falando assim... Eu jamais venderia uma lista dessa. Eu jamais faria isso. Você tá entendendo? Então, assim, ela falou assim, ó... É cem reais, cento e cinquenta nome de fornecedor. Não vem atrás de mim pra perguntar se é certo, se não é, se é confiável, se não é. Gente, vão atrás, não sei o quê. Vocês perguntam, vocês se informam, porque eu não vou ter tempo pra isso. Gente, como assim? É lógico que ela não vai ter tempo pra isso. É lógico. Não tem como ela dar... Saber de cento e cinquenta fornecedor pra vocês. Não tem como. Você tá entendendo? Não tem como. É que nem meu esposo falou, tinha uma moça que queria as bolsinhas. Ele falou, Preta, por que você não pega essas bolsinhas e passa pra ela? Já que ela quer. Pega, põe um tanto, põe alguma coisinha em cima. Põe cinco reais em cima, já que ela é de outro estado e ela pode estourar nas vendas. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. Essa bolsinha minha, da Frutinha, eu tô vendendo ela por trinta e cinco reais, desde que eu comecei. Eu nunca mudei o preço dela, trinta e cinco reais. Tem uma loja no Instagram que ela tá cinquenta e cinco reais. Ela não é daqui. Se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro. Eu pedi pra uma amiga minha perguntar o valor dela, porque não tem valor. E ela falou pra minha amiga. É cinquenta e cinco reais. Eu tô vendendo por trinta e cinco reais. A mesma bolsa, sem diferença nenhuma. A mesma bolsa de Frutinha. Tá? Então, a minha é trinta e cinco, a dela é cinquenta e cinco reais, a bolsinha. Tá? Então, assim, dá pra pessoa de longe vender mais caro. Meu esposo falou, Preta, já que eles tão insistindo, por que que você não coloca uns cinco reais a mais na bolsinha? Não do meu valor, tá, gente? Eu não ia passar pra você. E não vou fazer isso. Não adianta. Leia, faz. Eu quero... Eu não vou fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Então, assim, eu ia pegar o valor que eu pago nela e pôr mais cinco reais e passar pra vocês. Só que eu tenho muito medo, sabe do quê? Sabe por que que eu não vou fazer isso? Eu faria de boa. Sabe por que que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho medo de extraviar a mercadoria. Eu sou muito cismada com as coisas. Eu jamais vou fazer uma coisa pra prejudicar os outros. Ou mesmo sem intenção, acaba prejudicando a pessoa. Porque eu também vou me prejudicar. Se um exemplo, se eu for mandar uma caixa pra vocês, vão pôr de quatrocentos reais de bolsinha. Se essa caixa for extraviada. Ah, Leia, é seguro, não acontece. Ah, na minha cabeça pode ser que aconteça. Se essa caixa for extraviada, o que que acontece? Eu vou ter que tirar do meu bolso quatrocentos reais. Você entendeu? Então, não vou... Fora de cogitação, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Repassar a mercadoria. Até eu tô colocando um tanto em cima. Eu não vou fazer isso. Então, assim, por que que ela não dá saber desses cento e cinquenta fornecedor? Porque não tem como. É muita coisa, gente. É muita coisa. Sabe? É muita, é muita coisa. Eu fico com dó das pessoas que compram a lista. Eu fico com dó. É que nem meu esposo falou. Gente, se as pessoas for atrás, as pessoas encontram. O Brás é grande. A vinte e cinco é grande. Vai andar um pouquinho. Né? Se hospeda... De vez de ficar pagando lista de fornecedor, se hospeda no Otayel. Eu não sou contra. Eu tô falando a minha opinião. Cada um faz o que quer. Você tá entendendo? Cada um faz o que quer. Do jeito que quer, da maneira que quer. Eu não tô dando o nome de ninguém. Eu tô falando a minha opinião. Eu acho um absurdo isso. Se eu fosse vender lista de fornecedor, eu venderia de cinco. E esses cinco, eu já fui buscar as coisas lá e não tinha. Você tá entendendo? Eu fui buscar a bolsinha de tal cores e não tinha. Eu já precisei dessa bolsinha de frutinha vermelha. Que teve uma época lá na galeria que eu vendia que nem água. A vermelha. Eu não sei porquê. Sabe? Eu vendia... Agora eu tô vendendo as bolsas de bichinho. Tô vendendo bastante aqui a bolsa de bichinho. E as de frutinha também que são. Mas a vermelhinha tá vendendo muito. Eu precisei... Minha esposa foi lá três vezes. Três vezes. Porque ainda a gente não tinha o contato do fornecedor. Hoje em dia a gente tem. Minha esposa foi lá três vezes. Ele não conseguiu a vermelha. Então, eu não posso vender. Eu não posso fazer isso. Jamais eu vou fazer isso com vocês. Nem com vocês e nem com ninguém. Eu não vou fazer isso. Ah, mas eu olhei. Eu fui lá buscar as bolsinhas. E não tinha. Ah, então. Quando eu fui eu tinha. Se não tem aí é com vocês. Eu não vou fazer isso. Não é da minha índole. Não é do meu caráter fazer isso. Eu nunca fiz isso. E nem agora que eu vou fazer. Nem por dinheiro e nem por nada. Eu não vou fazer isso. Então, assim. Finalizando esse vídeo. Eu vou até soltar esse vídeo agora pra vocês. Finalizando esse vídeo. Gente. Me perdoa. Me perdoa de todo meu coração. Sabe? Me perdoa mesmo por eu ter... Trazendo esse desabafo aqui pra vocês, né? É chato. Eu sei que é chato. Eu sei que quem gosta do meu vídeo não vai querer... Não vai gostar de ouvir essas coisas tudo, né? Porque quer um vídeo mais legal. Mais assim. Mas eu fui obrigada a trazer. Porque já tá pela tampa já. Sabe? Eu não vou trazer. Ó. Primeiro. Eu não vou trazer porque eu tenho cliente aqui no meu canal. Segundo. Porque não é fácil. Não é fácil. Não foi pra mim. Não vai ser pra você também. Você entendeu? Não é fácil a gente ir atrás. A gente correr atrás. Vai atrás. Corre atrás. Tá bom? E terceiro. Eu não vou vender. Ponto final. Eu não vou vender lista de fornecedor. Eu não vou. Eu tô quase um ano. É. Lógico que o Cuslas eu tô desde 2018. Lá indo comprar material tudo. Mas com a loja eu tô quase um ano. Agora em março vai fazer um ano que eu tô com a loja. Sabe? Eu já tive falta dos meus fornecedores. Eu já fui lá buscar uma coisa. Outros relógios. Quantas pessoas não me pediam. Ale, passa pra mim o fornecedor do relógio. Ainda teve uma moça muito simpática. Ela falou. Eu te pago. Passa pra mim o fornecedor do relógio. O meu esposo já foi buscar. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, meu amor. O meu esposo já foi lá buscar relógio pra gente. Quase vende do Homem-Aranha. A moça queria dois relógios do Homem-Aranha. E a gente tinha que buscar mais. Então ele foi buscar. Não tinha. Ela não comprou de outro. Tinha de outro. Ela não comprou. Ela queria do Homem-Aranha. Não tinha. Você entendeu? E meu esposo já comprou. Esses relógios. Umas cinco vezes ele já foi lá. Repôs esses relógios. E quando a gente precisou de um personagem, não tinha. Você entendeu? Então eu não posso vender. Eu não posso fazer isso com a pessoa. Eu não vou fazer isso, gente. Tá? Então assim, vocês me desculpem o desabafo. Eu ia até começar a mostrar alguma coisa pra vocês. Fazer um vídeo diferente. Mas eu precisei. Tá bom? Fazer esse vídeo. Quem não precisava ouvir, que me desculpe. Quem precisava ouvir, entenda. Tá bom, gente? Entenda. Eu não vou mais trazer... Não vou mais abordar esse assunto aqui de fornecedor. Vou até pedir pra vocês que se vocês vêm alguma coisa... Alguém falando no... Nos comentários. Vocês indiquem esse vídeo pra pessoa assistir. Eu também vou estar indicando também esse vídeo pra pessoa assistir. Eu não vou indicar de jeito nenhum. Tá bom? Nem vou trazer aqui. Né? Vocês já sabem os motivos. Tá bom? Ó, que Jesus Cristo abençoa o dia de vocês. Que seja um dia abençoado. Gente, não fique triste comigo. Mesmo quem precisou ouvir, não fica triste comigo. É... Leva como gente adulta, né? Vamos pensar como gente adulta. Né? Pensa com carinho no que eu trouxe aqui pra vocês. Tá bom? Que Jesus Cristo abençoa o seu dia. É... Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.